Olá, eu sou a Mariana Salgado e me passo parte do curso de comunicação e jornalismo visto na terceira web. Escolhi o curso de Educação Física e Desporto no ramo de treino esportivo. Escolhi este curso porque prefiro viver à procura de um sonho do que contentar-me com o povo. As minhas expectativas em relação ao curso antes de entrar eram bastante elevadas e realmente também estou a gostar bastante do curso. Os trabalhos que temos feito e os projetos têm-nos vindo a dar paz e conhecimentos para projetos futuros que nos possam vir a pedir. A experiência foi muito boa, apesar de termos apanhado dois confinamentos que estragou metade daquilo que é a vida universitária. E as minhas perspectivas para o futuro é conseguir arranjar trabalho na área. Curricularmente acho que é um curso bastante completo e bastante bem estruturado. Temos desde o jornalismo político ao jornalismo económico e nas várias vertentes da imprensa escrita, da televisão e da rádio. E neste momento espero poder ingressar no mercado de trabalho no final do ano, depois de concluir a licenciatura na área da televisão. Escolhi a lusófona porque só me falam bem desta faculdade e têm boas saídas. Escolhi o curso de comunicação e jornalismo porque é uma área que eu me identifico e queria aprender mais sobre a comunicação. Ok, temos de convidar quem é que tens o que é. Faço parte do curso. Dora? Sim. O meu nome é Tiago Figueiredo. Bom dia, primeiro que tudo, bom dia. O meu nome é Tomás Oliveira. Sim, sobre. É fotos, é vídeo. É suposto a cenarmos ao mesmo tempo? Diga-me a frase completa. Só queria dizer que o Sporting é o meu. Vamos, renda-se, por isso. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Pas a cenarmos ao mesmo tempo? O que eu quero dizer? Você quer dizer?